E aí ó, acabei de tirar o mamão melado, esse aqui é o mesmo mamão melado, ó, ele é pequenininho mesmo, ó, mamão melado, rapaz, ele é açucarado, quer dizer, é melado, quer dizer, tem açúcar não, tem melado, aqui ó, esse é o mamão melado, todo dia eu tenho que vir catar um ou dois mamãozinho desses pra mim comer, ó, pra mim comer, né, é, eu como esse aqui tá bom amanhã ou depois de manhã, ó, mas tem que tirar agora, senão os passarinhos atacam tudinho, tá, aqui ó, mamão melado, né, ele é pequenininho assim mesmo, ele não é grande não, tá, se fosse grande eu falava que era grande, aqui ó, ó, minha banana aí, banana de todo lado aqui, ah, onde eu fico aqui, ó, vou até guardar ali no meu quintal, ali onde eu fico ali, ó, onde eu dormo ali, ó, ali, ali é onde eu dormo, ó, olha lá, ali dentro ali, ó, ai meu velho, você dorme ali dentro assim, ali eu paro, ali eu vivo a minha vidinha ali, sempre na roça, tá, minha vidinha sempre na roça, aqui o canal tá aqui, ó, entrando embaixo meus pés aqui, ó, então tá aqui, isso aqui é a minha vidinha sempre na roça, aqui, ó, aqui eu tiro aqui por causa do cachorro dorme aqui em cima, né, eu tiro o forro de cama, tá vendo ali, minha roupa, meu forro de cama, meu forro aqui, ó, olha lá, tá vendo, é, aquela é a calcinha da mulher, amanhã vem de conta aqui e tira a calcinha, pra gente fazer um negócio aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó, esse aqui é o, é o, é o, é o, é, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui ó, aqui tá a biceira, ó, o canal aqui, ó, né, canal, né, canal, né, canal, agora eu, meu canal dormo aqui, fica aqui, aqui, ó Tchau, tchau.